Presente em quase 15 mil escolas urbanas do país, o programa Mais Educação, de educação integral, vai ser estendido para escolas públicas do campo. O repórter Paulo LaSalvia está ao vivo com o coordenador de ações educacionais complementares da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O programa Mais Educação foi criado pelo governo em 2008 com o objetivo de implantar no país a estratégia da educação integral, que é quando o aluno fica na escola durante uma boa parte do tempo realizando atividades extras em relação a grade curricular normal da escola. O programa se concentrava nas cidades, agora vai chegar ao campo. Quem vai dar mais detalhes sobre esta expansão é Leandro Fialho, do Ministério da Educação. Boa noite, Leandro. Dessas 15 mil escolas pré-selecionadas pelo Ministério da Educação, quantas vão receber efetivamente o programa neste ano? Boa noite. Nós temos como meta de 5 mil escolas, no mínimo 5 mil escolas do campo receberão os recursos do Ministério da Educação para implantar a educação integral nas escolas. Agora, como o programa vai ser expandido para a zona rural neste ano? Existem adaptações em relação às cidades? Sim, sim. A gente sabe que no campo tem diferenças da cidade. Então, o programa prevê atividades diferenciadas, adaptadas para o campo, que estarão além das atividades. Um exemplo que a gente tem é o ciclismo, que é melhor de se desenvolver na zona rural e no campo. Agora, em 2010, uma escola por ano, pelo programa, recebeu em média 37 mil reais do governo. Em 2011, 43 mil reais. Este ano, as escolas do campo vão receber em média qual quantidade de recursos e o que elas podem fazer com esse dinheiro? A expectativa é que cada escola do campo receba entre 35 e 40 mil reais, talvez um pouco menos, porque o número de alunos é menor e tem um custo variável. Este recurso é um recurso que é suficiente para trabalhar um ano e ele pode ser utilizado em contratação de monitores, que são da comunidade, e também para comprar os kits, os materiais que vão desenvolver as atividades. Além disso, também o Ministério prevê um recurso mais para custeio, para que as escolas possam estar adaptando o programa ou colocando alguns materiais que, às vezes, a gente não pensou quando formula um programa para o Brasil inteiro. Muito obrigado pela entrevista.